Só putaria, só putaria, putaria tá ligado que é nóis Aê, aê, mulher, pode vim, pode vim, vem pra cá, vem pra cá Só mandelão, caralho Quando eu boto lá na chota dela, ela olha pra mim falando tá doendo Quando eu boto lá na chota dela, ela olha pra mim falando tá doendo Olha pra mim falando tá doendo Boto na boca, boto no cu e na perereca você tá gemendo E na perereca você tá gemendo Boto na boca, boto no cu e na perereca você tá gemendo Ela, ela quica na ponta do pau, ela senta na ponta do pau Ela quica na ponta do pau, só não pode passar mal Quica, ela quica na ponta do pau, ela senta na ponta do pau Ela quica na ponta do pau, só não pode passar mal Quica, ela quica na ponta do pau, ela senta na ponta do pau Ela quica na ponta do pau, só não pode passar mal Só putaria, só putaria, putaria tá ligado que é nóis Aê, 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 mulher Pode vim, pode vim Vem pra cá, vem pra cá Só mande lá Caralho Quando eu boto lá na chota dela, ela olha pra mim falando tá doendo Quando eu boto lá na chota dela, ela olha pra mim falando tá doendo Olha pra mim falando tá doendo Boto na boca, boto no cu e na perereca você tá gemendo Boto na boca, boto no cu e na perereca você tá gemendo Ela quica na ponta do pau, ela senta na ponta do pau Ela quica na ponta do pau, só não pode passar mal Joga a buceta na pica do lema, dá uma travada, rebola e fica Joga a buceta na pica do lema, dá uma travada, rebola e fica Só não pode passar mal, só não pode passar mal Tchau